Boa tarde, bem-vindo ao Estação da Pesca Vamos ali dar uma olhada no Jatinha Que lavou os caiaques Porque ontem os bichinhos ficaram sujos, sujos Fala oi pessoal Oi pessoal Turma, seguinte, vamos dar o resumo Eu fiz De EVA, conforme eu mostrei Eu fiz aí no vídeo anterior Pra vocês verem que eu Fiz essa peça tipo um defletor Pra parar de entrar Água aqui, porque aqui é onde vai o motor Certo Isso pra parar de entrar água Tá bom Quer saber No que isso aqui resultou Não entrou água, estancou Ficou top demais, pode pôr até as coisas Aqui em cima, porque isso aqui entra Prensado, não sai fácil Vocês vão acompanhar o vídeo E ontem nós foi fazendo, mas sujou esses caiaques Nós pegamos a terra Pelo amor de Deus, sujou tudo Carreta, ela tava lavando aqui agora Meu menino tá até cansado De tanto lavar A parte aqui lavando também Ainda tem a Blazer, viu gente Pra vocês lavarem É, eu sou motorista, pô É, bom, então Isso aqui, ó Aprovação 100% Ficou top Tá Esse aqui é um dos caiaquinhos Mais estável que tem Caraca que já ganha o prêmio De design Mas o negócio é o seguinte Turma E eu ainda vou fazer a modificação Vou colocar o motor aqui atrás Porque Eu não gostei muito Do motor ali na frente E o leme Né, como andando aqui Ele fica muito ruim Pra fazer virada Tá Vira Mas é muito ruim Pra fazer virada Então eu acho que eu vou mudar Isso aqui Isso aqui vai ser mais pra frente A gente vai fazer um tutorial aí Mostrar pra vocês Agora Vamos falar a verdade Aqui É o jeg Sabe o que é o jeg? O jeg é aquele que carrega a carga Que carrega tudo Esse aqui Esse é Esse aqui, ó Turma É o seguinte Vou tirar Já tá começando a tirar O suporte de motor Sabe por que Que eu tô tirando O suporte do motor? Eu pus o motorzinho aqui Sabe por que Que eu tô tirando O suporte de motor Daqui, turma Ó, o suporte tá pegando Bem na minha cara Porque esse caiaque Por ser grande Por ser duplo Tá Carrega duas pessoas Compartimento aqui É o que não falta Nesse caiaque Então tem que Então a gente coloca Caixa O que que não é Colocou aqui ontem? Fala Vixe, de tudo Que nós baldeamos o pessoal Lá pro Isso levou nós Pra o batelão Pra o batelão Eu, as crianças Nós ficamos lá Coloquei carga Caixa Coloquei tudo aqui Quer saber de uma coisa? Esse caiaque aqui Na remada Na remada Olha, eu já andei Em muitos caiaques Esse outro fala Do Raptor Eu ainda não tive um Pra poder falar Posso até estar Jogando conversa fora Mas Quem não teve Um caiaque desse aqui Ou quem teve Também pode deixar aí É o melhor caiaque Pra remada Não tem Isso aqui Ó Eu tenho um vídeo aí Atrás aí Acho que eu coloquei Mário se divertindo Eu acompanhando ele Com motor Com motorzinho elétrico Na velocidade 4 Eu acompanhando ele Né Tava sozinho No caiaque Acompanhando ele Quando nós andamos aqui Cês remam? Hum É praticamente não Só você Não Que Do batelão Do batelão Onde nós tava Até Até a A marcha Que eu fui levar Os seis de porta Não Nenhuma vez Nós remamos Não Mas peraí Dá um Dá em torno Uns 25, 30 metros Né Eu vou falar um negócio Pra vocês Você vai falar Que eu sou mentiroso Mas é só vocês Adquirindo um desse Pra Pra saber Como é que é Eu bati um Duas braçadas Pra um lado E duas pro outro Assim, sabe E soltei Ele foi Ele não para Foi até Chegar no Barranco Entendeu Só dei aquela Arrancada de saída E parei de remar Ele Além de manter Na direção Entendeu Ele Eu não sei se é porque Ele é compridão Porque ele é compridão Só que Esse caiaque aqui Ele é muito mais ligeiro Do que um caiaque duplo Do que um caiaque simples Ele é um caiaque duplo Cara, até agora Eu não entendi Tá Já andei no Caimã 100 Não é igual Já andei no 125 Por causa também Ele tem aquele buraco do pedal Ele Para um pouco Tá Aquele ali Depois que nós colocamos Aquele defletor Que eu fiz Nossa senhora O desempenho dele Para ele cortar a água Foi muito mais Né Muito mais ligeiro Ficou muito mais O que que acontece Turma Vocês podem achar Que não Né Esses drenos Esses buraquinhos De drenos Nada mais É Nada menos É do que uma coluna Para sustentar Né O peso aqui Que vai em cima Então ele ajuda bastante Na sustentabilidade Do deck Tá bom Mas Aqui Conforme nós fez Vídeo aí Mostrou A água Turma Quando ele está Com o motor Sem o defletor A água vem aqui Certo No remo Bater no remo Forte A água bate aqui Sobe para cima Entra para dentro Do casco Tá E aqui fica Borbulhando a água Com o motorzinho A água fica Fica pulando para cima Aqui Entra para cima Você tem que deixar Todo aberto E o que que eu fiz Coloquei O tampão aqui Cheguei ela bem lá No rumo lá Você pode ver que ela é bem Vocês vão ver no vídeo Cheguei ela bem lá no rumo Mudou completamente O desempenho dele Tanto na remada Quanto no motor Andou bem mais Aí eu pude tampar Todos os drenos Sabe Para não ficar Aquele buraco Então o dreno Nada mais Nada menos Ele serve como Os pilar de sustentabilidade E para treinar a água Lógico Mas em caso Se você Não está Pegando chuva Nem marola Nem água Jogando aqui Para dentro Você pode Eu uso Tampar Sempre tampar Os tampõezinhos Os furinhos Se encher Eu venho aqui Puxo um Deixo escoar a água Tá E show de bola Mas mudou muito Muito mesmo De vários testes Que eu fiz aqui Tanto do Do motor Olha o carrinho Que eu fiz aí Turma É um caiaque pesado Vocês acham que é um caiaque leve Mas esse caiaque tem o peso De mais ou menos Uns dois milhas Dois freches Daquele ali Daquele lá de cima Entendeu? Pesa duas vezes mais Muito pesado Esse caiaque Ele pesa quase o peso Acho que é mais pesado Que o caimano Pelo menos Para pegar assim Eu acho que é ele mais pesado Que o caimano Por que? Bem resistente Isso aqui É cinco milímetros É muito resistente Muito grosso Muito forte Você pode pisar Você não Você Você pega o caiaque Você conhece ele É porque assim Você aperta aqui a lateral Esse aqui Não faz nem Nem Você pega alguns aqui Esse aqui Ele é Pesado Porque o material dele É grosso Então pô Esse aqui suporta 160 quilos Caimã suporta 300 quilos Aí veio um tonto lá Que acha que nunca Teve um caimano Na vida Falou Se colocar 200 quilos Afunda Falei Pelo amor de Deus Eu peso quase 100 quilos Minha esposa pesa Quase 80 Entendeu? O meu menino ali Pesa 60 65 quilos Por aí né A Melina pesa Mais 40 Ela já subiu em 4 Não na água hein gente Aqui na piscina Subimos em 4 Em cima do caimã Ainda sobrava Muito Dava pra pôr muito peso ainda né Então é isso aí turma Bacana Ó o caimã Tanto esse como esse Eu anunciei Eu tô vendendo eles Aí a pergunta do vocês Uai Mas se é bom Por que que tá vendendo? Turma O intuito do canal Não é isso Por mim Se eu tivesse condições financeiras Eu segurava os caiaques comigo Mas o intuito do canal É trazer caiaques novos Tá fazendo um review Mostrando pra vocês Como é que é o desempenho Entendeu? Se eu vou vender Sim Com o coração partido Mas vou vender Entendeu? Mas tudo tem seu preço Eu quero meu preço Meu caimã ali ó Conjuntinho completo Com motor ali Eu quero 5 mil dele Esse conjuntinho aqui também Do 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 Gamefish Eu quero 3,5 dele Tá bom? Esse conjuntinho aqui Ele vai completinho também Viu turma Você fala Ele vai com um motorzinho Né? Libra Entendeu? E Só não tem a bateria Que a bateria É a bateria que eu uso No meu co Entendeu? Mas vai Só o motorzinho Vale mil e pouco Tá? Entendeu? Mas o conjuntinho Vai completinho Entendeu? Se vocês interessarem aí Agora Uma coisa eu falo pra vocês Ganhei o prêmio de design Já tive O O Hunter Aquele caimã ali Ele não vai sair junto Com o Hunter O Hunter O Hunter Fiche Aquele O Pro, né? Na remada Não sai Depois que ele pegou o embalo Também o Hunter Não arcança ele mais não Tô falando Porque esse aqui Com o motor Tem um vídeo aí pra provar O Mário É mesmo testemunha Pesquei o dia inteiro Sozinho Nele lá Nós Foi em Mendonça Atravessei aquele represado Voltei Bati lá Nos cantos Fiquei o dia inteiro Entendeu? O que que eu fazia? Eu saia de leve Pra não forçar muito Saia ele Esticando, né? Estilingando Aí eu soltava Valeu turma Beleza Agora o próximo vídeo Que eu vou trazer aqui pra vocês Foi uma pescaria Pescaria não Mas foi mais testa caiaque Que peixe Peguei Mas escapou Peixe tava batendo do lado Mas não pegava Então não tem Nem conteúdo Ah, e nós foi mais Pra conhecer lá também Conhecer, né? Onde eu Ai, refodi meu pé Sujei tudo Meu caraco Minhas coisas Entendeu? Faz parte É assim mesmo Mas Daquele jeito Peixe tem Pessoal que pensa Que é curimbo Ela tá tirando Curimbo lá Que ó Sem mentira nenhuma Curimbo assim, ó Né? Vocês falam Mentira Puxa aí pra vocês verem, ó Marcelo mata dos macacos Que você vai ver o tamanho dos curimba Lá Mais de 5kg Curimba de Eu nunca vi curimba daquele tamanho Lá E pegando Mas ele Pescador de curimba Foi atrás de outro peixe O que não foi atrás mesmo Tucumaré Só batia atrás da isca Mas não juntava Peguei um trairão lá Vacilei Ramelei Na hora de tirar ele Fui pôr o alicate de contenção Na boca dele Ele bateu na Na beirada do Do caiaque ali Soltou da isca A isca veio aqui No meu dedo ainda Fala Ah, meu pai Valeu, turma É isso aí, coleguinha Segue nós aí Deixa aquele like Um abraço pra vocês aí A gente vai trazer sempre Conteúdo pra vocês aí Tá bom? Das nossas invenções É igual eu falei Turma Deixa eu fazer primeiro Depois se der certo A gente dá dica A gente ajuda Entendeu? Se eu estragar Eu vou estragar o meu Assim como eu fiz o furo lá Pra depois Falar pra vocês Faz que é legal Usa isso Compre em tal lugar Vai lá Faz que vai ficar legal Valeu Um abraço Não se esqueça De inscrever No canal Dá seu like E compartilhar Com os amigos E vamos lá Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau